O que me fez, a cara assim, você conseguiu, e agora, desquintei, pelo de mim, não sei, você me escutou bem, eu, nada pedi, nem a você, nem a ninguém, não fui eu quem caiu, sei que você é meu, sei também, que não vai se tornar, sim, eu me amou, não vai, eu, eu, piapai, eu, alemão, tá?